Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vlog pro canal. Quanto tempo que eu não faço vlog, tô com muita saudade de fazer vlog, então hoje eu vim trazer um vlog muito, muito legal pra vocês, que é Arrumando e Limpando Minha Casa. Hoje é segunda-feira, então a casa tá bem bagunçada, ela não tá suja, ela tá bagunçada, porque eu vacinei a casa na sexta-feira, mas aí ontem no domingo a gente foi viajar um pouquinho, é bem aqui pertinho, fomos ali no sítio do voo do meu marido e a casa ficou daquele jeito, vocês sabem, a gente saiu um pouquinho de enxergo, joga a sacola pra lá, a roupa pra cá e então o chão ele tá limpo, limpo né, tem alguns cisquinhos, algumas coisinhas, então hoje é segunda-feira e eu resolvi dar uma ajeitada aqui na casa, passar um paninho do leve e organizar mesmo a bagunça, então eu resolvi gravar pra vocês que eu tô com muita saudade de vlogar aqui no canal. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, aproveitem muito assistir e se você não é inscrito, já convido você pra se inscrever e deixar seu joinha que é muito importante na divulgação, no crescimento do canal e pra eu me saber que você também tá gostando do canal. Então agora eu vou começar a limpar aqui, o Saúl tá ali na mesa assistindo o desenhinho pra eu poder fazer aqui as coisas, eu já vou mostrar ele pra vocês e então eu deixo ele aqui ó, ele tá ali ó. Como vocês podem ver a bagunça né, da Lota, vocês tão vendo aí né, vocês enxergaram eu acho que mais a bagunça que o meu filho, mas ele tá ali ó, meu amor, né? Vocês viram né, agora que tá bem bagunçadinho, tem louça pra lavar né, que a gente almoçou e tá aqui ainda a louça, então eu vou começar agora a ajeitar aqui essa casa, bora lá comigo então? Bom gente, eu vou começar a ajeitar aqui pelo quarto ó, como vocês tão vendo, tá toda essa bagunça aqui e sim gente, estamos dormindo no chão, porque a minha cama box era 1,38 o tamanho dela e como meu filho dorme comigo, aí tava ficando impossível do meu marido dormir junto aqui no quarto. E antes meu marido trabalhava à noite, pra quem não sabe, ele ficou acho que 3 anos trabalhando na noite, então não tava tranquilo né, porque daí de dia, beleza, ele dormia aqui sozinho mas aí agora ele mudou, ele tá trabalhando de dia já faz dois meses e agora no verão o calor é impossível dormir, é 3 e uma cama de 1,38. Então eu vendi minha cama e estamos dormindo aqui no chão ó, coloquei dois colchãozinhos de solteira só que ficou bem grandão, então a gente tá dormindo aqui e já compramos a nossa outra cama pela internet, mas vai demorar uns 50 dias pra chegar eu acho, é, vai demorar bastante tempo, mas estamos dormindo uns 3 aqui na cama, no chão agora na cama, de boa cabe nós bem certinho aqui, então eu vou começar a ajeitar aqui o quarto pra depois e pra lá, então, ah, eu esqueci de sentar a luz, peraí, então bora lá começar a arrumar esse quarto, minha gente. Tchau! 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 Gente, terminei de limpar aqui a casa Como vocês viram, eu passei pano em toda a casa Eu passei só um paninho mesmo de leve Porque sexta eu passei em toda a casa Graças a Deus o seu super colaborou Ele ficou bem quietinho Ficou quietinho ali assistindo Só que agora ele quis brincar Mas agora ele fica aqui brincando à vontade E eu terminei, consegui fazer tudo o que eu queria Vou mostrar pra vocês como que ficou aqui a casa Eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês como que ficou a casa Tá bom? Bom, aqui no quarto não tem muito o que fazer Porque, né, estamos dormindo no chão E esse quarto Filho, ó, deixa a mamãe gravar, amor Deixa a mamãe gravar Tem barulho agora E esse quarto a gente tá... Meu Deus Esse quarto vamos reformar ele, como vocês estão vendo Vamos pintar, vai passar por uma mudança Então não tem muito o que fazer Eu só organizei mesmo E passei um paninho no chão, né Pra... Lógico, pra tirar cabelo e pelinho E ficou assim E aqui no banheiro eu passei um pano em tudo Eu lavei o vaso sanitário Os tapetes estão limpinhos, nem tirei Gente, ignore o barulho tá do meu filho Porque não dá A cozinha eu limpei tudo aqui a mesa É... Limpei tudo aqui a mesa Passei pano no chão Lavei toda a louça e não guardei A natureza faz por mim A natureza seca a louça Esses paninhos eu vou ter que pôr lá pra lavar Limpei tudo no fogão E ficou tudo limpinho a minha cozinha Ó, gente Você não quer deixar a mamãe gravar mesmo, né Meu pitoco Esse quarto aqui nem vou mostrar, né Porque não tem muito o que mostrar Só passei pano no chão E enquanto eu não comprar a minha cama Vai ficar essa bagunça aí E a sala Eu arrumei tudo aqui também Passei pano Bati o sofá Ficou tudo arrumado Gente, eu tô imitando Tô tudo ok por aqui Gente, desculpem o barulho Tá do meu filho Porque ele não tá colaborando Pra mim gravar Ele quer bagunça Eu quero bagunça Meu amor Dá oi lá pra titia Ali, ó Lá, dá oi Dá oi, titia Não vai fugir Não vai Não desça Você é meu Gente, eu esmago muito esse moleque Eu esmago muito ele Tudo bem Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Foi uma limpeza mesmo Foi uma limpeza mesmo do dia a dia Foi uma limpeza mesmo do dia a dia E ajeitando aqui a baguncinha Então se você gostou Deixa aí seu joinha Se inscreve no canal se não for inscrito E eu vou ficando por aqui Grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E até sexta-feira Tchau